O Censo de 2022 revelou um aumento expressivo na população idosa do Brasil. O número de pessoas com 65 anos ou mais cresceu 57,4% em 12 anos. O cenário mostra um Brasil com 32 milhões de idosos. E sabe por que eu trago esses dados? Porque hoje nós vamos conhecer o trabalho da Associação Casa São Simeão, uma entidade tradicional de Blumenau que é o lar de cerca de 80 idosos e a maioria deles vive no abrigo através de convênio com a Prefeitura. Nossa equipe visitou a Casa de Repouso, ouvimos muitas histórias por lá e preparamos uma matéria especial. E para falar mais sobre a instituição, hoje eu converso com o Nelson João de Souza Filho, presidente da Casa São Simeão. O Rede de Inclusão já está no ar! Bem-vindo, Nelson! Obrigada pela participação direto de Blumenau, né, conversando com a gente. É um prazer poder estar conversando com vocês e falarmos da nossa Casa São Simeão, que é hoje uma referência no cuidado de idosos. Uma casa com muitos anos de história e essa é a primeira pergunta. Vamos contar um pouco sobre essa história? Sim, a Casa São Simeão, ela surge em 1877 para acolhimento de pessoas que estavam carentes pela cidade. E no passar dos anos, em 1954, ela passou a ter essa configuração de uma casa de cuidado de idosos, né? Hoje a gente trata como um ILPI, é um Instituto de Longa Permanência de Idosos. Hoje nós acolhemos 91 idosos, não é um espaço bem harmonizado, um espaço que é bem aconchegante e a gente consegue oferecer uma boa qualidade de vida para eles. A nossa finalidade é fornecer aos nossos idosos um lar, né? Então hoje ela é administrada por uma associação de direitos privados sem fins lucrativos, é isso? Exatamente, a casa é uma associação que pertence à comunidade, eu sempre falo, essa casa é da comunidade e a comunidade tem também que ter sua participação até no controle, nos cuidados, porque é um patrimônio de pessoas que construíram a nossa história e um patrimônio também das instalações que a gente tem, né? Nós temos uma área de 8 mil metros com vários tipos de edificações que fornecem ali toda essa condição da gente ter o abrigo deles, né? Nelson, e quem são os moradores da Casa Simeão? Como é o perfil dessas pessoas? Olha, nós temos vários perfis dentro da Casa São Simeão, até porque é uma casa, praticamente hoje, a maior casa de acolhimento da região e ela acolhe pessoas que vêm através do acolhimento da Secretaria Municipal e também particulares. E nós temos vários tipos de acomodações e também vários tipos de pessoas que ali são acomodadas. Então nós temos a pessoa que já foi morador de rua, como também temos empresários, né? Então tem vários tipos de acolhimentos e pessoas que são acolhidas ali. O tratamento dedicado a eles é o mesmo, tá? Porque a gente não faz uma diferenciação, mas sim o nosso compromisso é de cuidar bem do nosso idoso. Então existe esse convênio com a Prefeitura, né? Alguns moradores da Casa estão aí com essa manutenção da Prefeitura e outros é de forma particular, né? Exatamente. Nós temos um convênio onde a gente acolhe um número de pessoas e também os particulares. Nós temos acomodações em chalés, que são as casinhas ali hoje no formato de uma vila soriana. Nós temos a ala masculina, a ala feminina, enfermaria masculina, enfermaria feminina, que conseguimos, hoje nós limitamos em 95 idosos a serem acolhidos, mas a capacidade da casa pode ser um pouco maior. Limitamos pela condição de manter uma qualidade, né? A gente tem que prezar também nessa qualidade da hotelaria ali de todos os cuidados que a gente tem que ter com eles. A nossa equipe é bastante vasta para atender, nós temos 60 profissionais para cuidar dos 91 idosos. Equipe multidisciplinar, né? De todas as áreas. Exatamente. Nós temos ali uma equipe, é médico, é enfermeiro, técnicos, cuidadores, fisioterapeutas, nutricionistas e todo o pessoal de limpeza, manutenção. É uma equipe bastante ampla, assim, para dar o maior cuidado possível para eles. Nelson, inclusive a gente esteve em Blumenau, conhecemos a Casa Samião de pertinho, fomos super bem acolhidos, muitos abraços, muitas histórias e a gente vai assistir agora a matéria que a gente preparou. Vamos ver? Bem-vindo a Casa Samião, um lar de idosos, abrigo de homens e mulheres que chegaram aqui encaminhados pelo poder público, trazidos pela família ou que cruzaram o portão do abrigo por livre e espontânea vontade, como é o caso da dona Erna Beron, que chegou no abrigo antes mesmo do Estatuto definir a idade mínima de 60 anos. Na época, ela tinha 56 anos, hoje tem 82. Aqui, ela encontrou uma grande família e fez amigos dentro e fora da casa. Eu tenho eles como família, mas eu fiz muita amizade de gente de fora, que são quase como meus parentes também. Eu tenho alguns filhos adotivos, tenho neto adotivo, tenho bisneto adotivo, até hoje, no aniversário, eu vou ver um bisneto meio adotivo, então eu vou vivendo assim, eu vou esquecer o que passou e vou vivendo o dia de hoje e vou esperar o dia de amanhã que seja tudo bom. A moradora mais antiga da Casa São Simeão é a dona Santina. Faz 34 anos que ela vive aqui e até hoje faz questão de ajudar nos afazeres do abrigo. Todos os dias, ela ajuda no refeitório. Ela também adora cuidar dos gatinhos que circulam pelo abrigo e conta que também é bem cuidada e querida por todos que moram e trabalham na Casa São Simeão. Tem amizade, tem enfermeiras, tem médica, é uma família idosa que nem conhece, começa comigo. O seu Orides Lamim tem 82 anos. Ele chegou na Casa São Simeão doente e conta que agora se sente feliz e seguro. A minha sobrinha trouxe eu para cá, saiu lá de bruxo e trouxe eu para cá. Eu era quem salvou eu, eu estava morto, eu estava caindo. Estou morando aqui, estou internado aqui, mas bem, estou bom aqui. As pessoas são boas para mim, eles cuidam bem de mim. E não tem nada de falar disso, né? Me orou muito para mim. Além do acolhimento e todos os cuidados, a instituição também promove atividades de lazer e bem-estar para os idosos. E a dona Anny garante, faz toda a diferença na qualidade de vida de quem mora aqui. A gente sai para os bailes, a gente vai para o Hotel Fazenda Recanto Verde, Hotel Fazenda Recanto Verde, Praia. Aí, assim a gente sai na outubro, pois aqui a gente tem atividades, tem bingo. Ontem tinha baile dos aniversariantes, a gente dançou a tarde inteira. Tanto hoje eu estou assim que se eu pegar uma cama agora à tarde, ninguém me acha. Aí tem bastante coisa assim que a gente faz, a gente não fica em vão aqui parada. Às vezes o pessoal chega aqui, mas vocês não fazem nada aqui na casa, não, mas a gente sai para fora. E para ver esses idosos ainda mais felizes, não precisa muito não. A dona Erna deixa um recado. Presta atenção. O que eu tenho a dizer para o pessoal de fora, asilo não é asilo de velho, um depósito de velho. Asilo é uma comunidade. Porque hoje em dia, os casais que têm idoso em casa, porque antigamente os maridos davam conta da família. Hoje em dia a mulher tem que trabalhar. E como é que vão cuidar do idoso? Então eu digo, eu não sou contra da família botar um idoso aqui, só eu sou contra que eles não vêm visitar o idoso. Porque eles têm o domingo livre para buscar o idoso para levar para casa. Só isso eu peço para quem fala mal do asilo. Ele tem que vir visitar o idoso e levar pelo menos para casa. Acolher com a dignidade que o idoso merece. A gente adorou conhecer esse espaço e fica o convite para que outras pessoas também apareçam por lá para fazer visita a esses idosos que eles adoram, né Nelson? Olha, eles têm um carinho muito especial pelas visitas, porque para eles é o contato que eles têm com a comunidade. Principalmente quando os jovens e crianças procuram a casa com as suas famílias e vão fazer alguma atividade para eles. Assim é um momento ímpar, porque é a oportunidade deles estarem convivendo com crianças que ao passar dos anos eles perdem o contato. E esse acolher também é uma forma de inclusão, né? Que a casa abre as portas para essas visitas, para as pessoas que querem ser voluntários também. Acho que faz parte também do trabalho de vocês, né? Olha, a Casa São Simeão, ela está sempre aberta para as visitações. A gente só estabelece um horário, que é das 14 às 17, mas é livre todos os dias, pode fazer essa visitação. E também a gente pede muito que a comunidade vá à casa, participe. Inclusive, estamos agora com um projeto, que é o projeto do Bosque, aonde é criado também para a gente poder integrar a família à Casa São Simeão, trazer a comunidade para conhecer exatamente como é a casa e ali estarem participando junto com nossos idosos. Nelson, você está retornando, na verdade, agora à presidência da casa, né? Você já esteve em outro momento, agora retorna, né? Eu gostaria de saber quais são os desafios dessa nova gestão. Olha, eu saí em 2018 da presidência da casa, depois de alguns anos ali, buscando dar a ela que é esse padrão de ser um lar, de ter um trabalho ali voltado ao cuidado do nosso 12. Eu retornei agora em 2021, desafios muitos, né? Porque nós tivemos ali algumas questões nesses três anos ali que teve outra administração, onde tivemos problemas com enfermaria que foi, teve que ser recuperada, que sofreu vários danos, tivemos problemas também de ordem de equipe, de ter uma série, muitos, muitos problemas. E as questões financeiras, né? Porque se você, dentro de uma instituição como a nossa, que tudo é muito no limite, o orçamento é no limite, nós precisamos da ajuda da comunidade para nos manter, como todas as entidades ali precisam da ajuda para poder se manter, encontramos muitos problemas, problemas financeiros sérios, graças a Deus, hoje, na ajuda que a gente foi buscar na comunidade, ajuda nos meios sociais ali, através de grupos. Eu sempre falo muito do Rotary, parceiro, amigo da Casa São Simeão, que muito ajuda, e tantos outros ali que ajudam muito a gente. E graças a Deus, hoje, Casa São Simeão, a gente conseguiu equilibrar nossas contas e darmos, assim, uma segurança para aquilo que a casa precisa, que é para a sua manutenção e dia a dia. Pensando em políticas públicas para essa idade, né, para os idosos, inclusive, neste ano, a gente tem falado mais sobre essa população idosa, porque o Censo de 2022 revelou o crescimento dessa população, né, Nelson? Então, acho que há de se pensar, o olhar está mais voltado agora, né, um Brasil que está envelhecendo. Nos últimos 10 anos, cresceu mais de 50%, né, o número de pessoas acima de 65 anos. E é necessário estarmos preparados para cuidar dessas pessoas. Inclusive, a gente ter programas sociais e temos também entidades que possam fazer um bom acolhimento, que cada vez se torna mais difícil, até porque as pessoas estão vivendo mais tempo, cuidarmos bem dessas pessoas e darmos atenção, darmos o carinho. E uma coisa que é importante, idoso, ele não é um objeto, ele não é algo que você vai botar ali e ele vai ficar ali parado. No idoso, tem vida, idoso tem alegria, idoso tem muito para nos ensinar. Ele tem, assim, uma vivência, acumulou muito conhecimento e ele pode passar isso para gerações futuras. Então, o que nós, os ocidentais, temos que mudar é a nossa visão do idoso. Nós temos que olhar para o idoso como aquela pessoa que já fez tudo o que nós temos aqui, construiu, ajudou a construir o mundo que nós temos e pode nos ensinar muito. Então, isso é o que a gente coloca, a delegação Simeão, o valor do idoso. Nelson, eu gostaria que você deixasse um recado final, um convite, talvez, para a sociedade se envolver mais com essa casa, que tem tantos anos de história e também com os idosos. Fica à vontade que o nosso tempo está quase encerrando, mas eu gostaria que você deixasse esse convite. Olha, eu peço a toda a comunidade, convido a todos, a casa está de portas abertas sempre, para recebê-los, para vocês conhecerem, para desmistificar alguns conceitos antigos que existem a respeito da casa São Simeão e verem que a casa São Simeão hoje é o lar do nosso idoso. E o seguinte, a casa São Simeão é da comunidade e a comunidade precisa estar presente para ajudar a mantê-la, ajudar a cuidar da casa São Simeão, para que ela possa ter mais, ela vai fazer 70 anos ano que vem, ela possa chegar a mais de 100 anos, tá? Então, convido a toda a comunidade para que venha participar da casa São Simeão, venha ter contato com nossos idosos e fazer ali um trabalho junto com eles. Agradeço a vocês pela oportunidade de podermos estar falando da casa São Simeão, uma casa tão importante para todos os idosos, para todas as famílias e para a nossa comunidade em geral. Com certeza, uma casa que é importante para o estado de Santa Catarina, inclusive. Obrigada, Nelson, pela sua participação. Eu que agradeço, obrigado. E a gente vai deixar aqui o contato, então, né, dessa casa, desse lar de idosos, para que você que está assistindo, de alguma forma, seja um voluntário, participe da casa, contribua com esse trabalho que é tão lindo e importante para os idosos e para o nosso estado de Santa Catarina. A gente se vê no próximo Rede Difusão. Até lá! Legenda Adriana Zanotto